Além de ser um dos apresentadores mais famosos do Brasil, Silvio Santos é um empresário que sabe como investir seu dinheiro para aproveitar a vida com conforto e tranquilidade. Mas você já parou para pensar em como vive esse apresentador? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Silvio Santos em 2023. Mas antes de continuarmos pessoal, para retribuir o trabalho feito por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like e depois que o vídeo acabar acesse a notícia que deixei aqui embaixo na descrição, basta apertar o link, obrigada! Nascido na cidade do Rio de Janeiro, mais conhecido como Silvio Santos, teve uma origem humilde. Ele começou sua carreira como vendedor ambulante durante sua infância. Silvio ajudava sua mãe vendendo produtos de porta em porta. Essa experiência o levou a desenvolver uma atitude empreendedora e a compreender a importância da persistência e do trabalho duro. Sua determinação e ambição foram fundamentais para enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho. Na juventude, Silvio mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Começou a trabalhar como office boy em uma rádio e, aos poucos, foi mostrando suas habilidades, conquistando espaço na mídia. Logo, sua facilidade em negociações e em comunicação abriu portas para ele trabalhar em canais de rádio e em seu próprio programa, intitulado Vamos Brincar de Forca, para posteriormente brilhar na televisão com o programa Silvio Santos, uma antiga TV paulista. Paralelamente a isso, ele acabou investindo em seu primeiro e famoso negócio, o Baú da Felicidade, que rendeu ainda mais popularidade. O carisma do carioca levou a acomodar seu próprio programa de TV, que passou pelos canais Rede Globo, Rede Tupi e Record, conquistando uma legião de fãs que se tornaram parte essencial do programa, preenchendo o auditório. No entanto, o que mais surpreende na trajetória de Silvio Santos é o seu exemplo como empresário. Ele não se contentou em ser apenas um apresentador de televisão de outros canais, sua aptidão para os negócios o impulsionou a fundar sua própria emissora em 1981, o famoso SBT. Quem de vocês aí nunca viu? Eu já cansei de ver na sala da minha casa. Após completar 90 anos de idade, Sr. Abravanel pode viver com o sentimento de dever cumprido, tendo marcado a história do país com seu admirável trabalho de sucesso e audiência por toda a sua jornada na TV, lançando aviãozinhos de dinheiro para toda a plateia. É icônico, não é mesmo? Qual é a sua maior memória do apresentador? Deixe nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que é fã do Silvio também. Muitos querem saber como vivem os famosos, e com o dono do SBT não seria diferente. Mesmo sendo conhecido por ser bastante discreto e por levar uma vida simples, Silvio Santos já deixou escapar algumas vezes um pouco de seus luxos por estar sempre viajando aos Estados Unidos não é de se impressionar, não é mesmo? Provavelmente, lá ele consegue ter muito mais privacidade do que no Brasil. Já que é uma figura conhecida por todas as gerações, por sempre passar tempo nas terras americanas. Ele tem um imóvel que fica localizado no bairro Santa Cruz, na cidade de Orlando, estado da Flórida. Isso mesmo, onde ficam os icônicos parques da Disney. Já sabemos qual a diversão dele no final de semana, né? Mas não existem muitos detalhes sobre o imóvel de Silvio. Porém, sobre o que já foi divulgado, sabemos que a residência vale pelo menos 12 milhões de reais, um valor impressionante que já mostra que o local é bastante luxuoso, como ele merece. Já no Brasil, ele não deixou de investir no conforto da vida privada também, até porque, com tantos compromissos e responsabilidades por tantos anos, ele certamente merece um bom descanso, né? Por isso, ele é proprietário de uma imensa mansão de 2 mil metros quadrados, localizada no bairro Morumbi, na cidade de São Paulo. Esse imóvel aberto à mídia por pouquíssimas vezes também conta com um design clean e uma decoração leve. Os cômodos passam assim um ar de serenidade. Levando em consideração que se trata de uma das localizações mais nobres da capital do estado de São Paulo, e comparado ao preço das mansões vizinhas, fontes não confirmadas pelo apresentador especulam que o imóvel de Silvio pode ser avaliado por volta dos 19 milhões de reais. Lembrando que essa foi a mesma mansão em que Patrícia Abravanel, a quarta filha do apresentador, foi sequestrada em 2001. Mais tarde, no mesmo ano, o próprio Silvio Santos foi feito refém no local. Ou seja, apesar dos dois episódios inegavelmente traumáticos, a família superou e conseguiu continuar vivendo lá. Certamente, a segurança da residência foi reforçada. Sabe-se também que Silvio tem outro imóvel no famoso e luxuoso condomínio de Alphaville, também na região de São Paulo. Não dá para negar que, em um condomínio fechado, o assédio da mídia e dos fãs é muito mais limitado, não é mesmo? Já foi noticiado que a família de Silvio Santos prefere essa outra casa exatamente pela privacidade do apresentador, que sempre apareceu irredutível em se mudar do bairro Morumbi, que abriga a mansão que há anos está na família. Quem pode julgar Silvio Santos, não é mesmo? Eu não veria problema em mudar para uma mansão tão luxuosa quanto, mas às vezes nos apegamos às memórias, não é mesmo? Lembrando que mansões icônicas em condomínios, o verdadeiro queridinho das celebridades em São Paulo, não valem menos do que alguns milhões de reais. E você, como lidaria com essa situação? Deixe aí nos comentários para a gente saber. Carros, claro que com tanto dinheiro fruto de anos de carreira e muito trabalho, Silvio Santos não deixa de investir em confortáveis meios de transporte. Assim, é claro que ele investe em veículos que permitem um deslocamento confortável e seguro. Só na época dos anos 90, por exemplo, época de certamente grande popularização de automóveis de marcas nacionais no Brasil, o dono do SBT tinha um Lincoln, um carro emblemático que hoje se tornou o verdadeiro troféu na galeria da fama da emissora. O automóvel certamente custa para além dos 100 mil reais. Silvio Santos também já teve um Chevrolet Omega, o seu sedã Chodó, com motor V6, que em sua época de maior sucesso custava quase 190 mil reais. Outro veículo que já passou pela garagem do homem é o Ford Edge, um SUV robusto e imponente que na época do seu lançamento custava até 160 mil reais. E não para por aí, não viu? Pois ele também já foi visto com um Honda Accord blindado, impressionante, não é mesmo? Até porque se trata de um sofisticado veículo feito para quem gosta de um CD espaçoso e elegante. Não é à toa que, para adquirir um veículo desse modelo mais atual, é preciso desembolsar 220 mil reais. Já para realizar passeios nos Estados Unidos, onde já vimos que ele possui uma residência e faz questão de passar muito tempo, Silvio já foi visto usando um Chrysler Pacifica Touring, um veículo que se trata de uma minivan com sete lugares que cabe boa parte da família com muito conforto, não é mesmo? O veículo chama atenção por onde passa, com acabamento interno impecável, além de ser bastante tecnológico. Para usufruir desse veículo, modelo híbrido, no Brasil, pode-se pagar mais de 360 mil reais. Silvio também já teve um raro Camaro LT de modelos de 1975, que na época era um verdadeiro luxo. Para se ter uma ideia, em seu auge de popularidade na década de 70, esse veículo custava, convertendo em valores atuais, cerca de 113 mil reais. É inegável dizer que esse tipo de luxo, para quem é colecionador de carros antigos, é um verdadeiro investimento. O mais próximo que eu chego de ser um colecionador de carros antigos é com o meu carrinho velho na garagem, viu? Eita! Mas é isso aí, em qual desses possantes você gostaria de dar uma volta ou ter em sua garagem para admirar? Conta pra gente aí nos comentários! Lembrando que esses são os veículos que sabemos que já passaram pela garagem do querido Silvio, o verdadeiro tesouro motorizado. Imagina os outros que ele já pode ter tido. Mesmo com uma origem humilde e não sendo muito de ostentar seus bens, Silvio não deixa de gastar seu dinheiro com alguns itens de luxo, e não é para menos. Por exemplo, o dono e apresentador de muitos anos do SBT não poderia deixar de aparecer muito bem vestido em seus programas e emissora. Por isso, ele sempre apareceu com ternos bem alinhados, que veja bem, certamente nunca foram nada baratos. Ou seja, para isso, muitas vezes ele teve que investir um bom dinheiro. Sabe-se que a maioria dos looks do apresentador são feitos sob medida por alfaiatarias, sendo uma delas a marca de grande nome Camargo Alfaiataria, uma verdadeira queridinha dele. Só para ter uma ideia, se você quiser se vestir como um verdadeiro cavaleiro, poderá encomendar ternos a partir de 8 mil reais ou mais. Até porque, no troféu imprensa de 2018, ele usou um look que custou cerca de 13 mil reais. Outra marca queridinha dele de ternos sob medida é a Ricardo Almeida, luxuosa alfaiataria em que é possível solicitar looks personalizados que variam até 16 mil reais. Quem disse que moda não é para homens também, né? Porém, de uma forma um pouco mais inusitada, Silvio já foi flagrado vestindo outros itens caros. O homem do baú tem usado em várias ocasiões os pijamas lúdicos e coloridos da empresa de seu neto, Tiago Abravanel. Ou seja, Silvio acabou virando um dos garotos propaganda divulgando a marca chamada Pijamae, que faz bastante sucesso. Já que, além de estampas exclusivas, possui o objetivo de oferecer pijamas confortáveis. As peças podem custar para além dos 400 reais. Muito luxo, não é mesmo? Qual desses é mais a sua cara? Conta aí nos comentários para gente. Com tudo isso, não restam dúvidas de que Silvio é um dos maiores empresários do Brasil, queria eu ter a cabeça visionária que este homem tem, viu, gente? E você, tem jeito para os negócios como o nosso dono do baú? Conta aí pra gente, quem quer dinheiro, oi? Fortuna, mesmo sabendo que Silvio Santos é muito rico, muitas pessoas têm dúvidas sobre os reais valores do patrimônio do proprietário do SBT. Erradas essas pessoas não estão, não é mesmo? Quem sabe um dia a gente não chega lá? Silvio teve uma história de muita superação, veio de uma origem humilde, gente como a gente. Por isso, ele sabe dar valor ao que tem. Porém, com tantos empreendimentos e fontes de renda, é realmente difícil saber exatamente quanto ele já faturou nesses anos todos de carreira. Primeiramente, é preciso entender que há uma grande diferença entre os valores de salário de Silvio Santos. E aí o que achou desse grande conteúdo? E se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso é muito importante pro canal não parar pessoal, sua participação nos ajuda muito, acesse as notícias anteriores, até mais.